E da mamãe, e da papai, e do povo lindo E chegando, vamos entrar pra Perri, tá ali ó, dois quilômetros a plaquinha, Perri Tá meio apagadinho, mas tá ali ó, vamos caminhar pra lá, mas deixa eu fazer a abertura antes Porque eu nem fiz a abertura pra você, e aí, favorinho do nosso canal, eu me chamo Tio Maicon Eu me chamo Sueli E vamos pra Perri, chegando aqui Continuando o capítulo de ontem, você viu o tour pela N202 Inclusive, hoje estamos aqui na igreja de Santa Marta de Porto Zelo, lindíssima, diga pro sinal Essa aqui também é uma nacional, que é a N302 barra 1 N302 barra 1, vamos sair pra Perri, Paris e Londres Olha lá o monte lá, o monte de São Silvestre, ali à direita, aqui tem uns casarões Essa freguesia não é top normal não, ô freguesia bonita Essa aqui ainda é Santa Marta de Porto Zelo Aqui você consegue ver que ainda tem uns prédiozinhos e a gente vai passar daqui a 1km pra freguesia de Perri Vamos chegar pra Perri, tem ali algumas construções novas, aqui tem algum, tem até um prédiozito aqui ainda Dois andares Solicitadora, contabilista, tem algumas moradias, ó, mais uns prédiozitos aqui, ó Estava falando pra você no capítulo de ontem, Santa Marta tem esse diferencial, apesar de ser um bocado mais interior, né Não posso dizer interior aqui, senão o povo me corrija, porque viando não é interior, porque tem litoral Mas é mais para o interior, é mais pra dentro aqui E tem apartamentos, prédios, né, pra você que gosta Eu sei que tem muita gente que acompanha a gente que gosta, mas tem esse verde Que eu acho muito bonito, muito bonito Passa um córrego embaixo, umas casinhas de pedra, murinho, até um muro de pedra, que bonito Aí na frente a gente tem uma oficina, que é a oficina Liana E aqui tem de tudo, né, tem mercado e já chegamos a Perri Chegamos a Perri, olha aí, que legal Vamos pra mais uma freguesia Perri que começa aqui e vai ali até meia dela, né Então ele começa em Santa Marta e termina em meia dela Fica aí do outro lado da A28 Já estamos cruzando a A28 aqui por cima Olha, vamos passar inclusive por cima dela aqui, olha que curioso Pois é, quem vem por baixo aí, vê a freguesia de cima Quem vem na A27, inclusive, que liga via na Ponte do Lima A gente mostrou ontem as saídas Passa por aí e chega até aqui, até a freguesia de Perri Pois é, logo aí à direita, atrás dessa casa, nós vamos ter o cemitério de Perri Não dá pra ver por aqui porque é por trás mesmo dessa casa E logo aqui à esquerda nós temos o campo de jogos Senhora do Olival E tem ali umas casas, tem uma escola de música aqui à esquerda Talvez a câmera não tenha captado, mas tem ali uma escola de música Tem umas coisas ali, tem uma casinha com muitos brinquedinhos, já gostei Essa aí tem criança Mas ela já ia ficar assim, papai, vim cá, vim cá, papai, vim cá Ela sempre que vê um parquinho, já vai lá vim cá E já tem uma igrejinha ali muito bonitinha, vejam, olha que linda Aqui é a Igreja Paroquial de Perri Capela Nossa Senhora das Doses pra lá, olha que bonito, ó E também a Junta de Freguesia, logo do lado Deixa eu entrar aqui, como é vídeo de freguesia, a gente para pra mostrar pra você São Miguel de Perri, tá aí, ó Junto da igreja temos aí o lar, que normalmente é onde fica a creche E também o lar de dia para os idosos Isso é uma coisa muito curiosa daqui, normalmente estão sempre juntos Pois é Aqui ao lado a gente já tem o centro escolar de Perri, tá? Aí que vai do ensino de pré-escolar até a EB2 Olha que bonitinho, estão até as crianças ali a brincar Agora não dá pra mostrar pra você, porque tem criança e não pode mostrar as imagens Mas pronto, você sabe onde é aqui, se de repente você vier morar pra cá Se é uma zona que te apeteceu, se você gostou daqui De repente vale a pena pelo menos vir com isso aí, porque aqui é muito bonitinho É, e é muito bom porque você consegue aí estar perto do centro de Viana do Castelo A gente tá por trás agora da igreja, tudo aqui é escola, tá? A gente tá fazendo o contorno aqui da escola Já chegando aqui pra outras casas, tem muita moradia Pois é, aqui tem o estacionamento da igreja Estamos bem atrás da igreja agora, tá? Essa aqui é bem atrás, a gente circulou ela A gente ainda continua na N302-1 E aqui já se vê o Mabezão lá na frente Aqui a nossa direita, onde tem esse muro É a escola básica do primeiro ciclo de Portelas Olha que legal Pois é E aqui tem uma vista muito bonita pra nossa esquerda aqui Pena que a câmera não consegue captar, mas vê se o Rio Lima A junta de freguesia aqui, ó Junta de freguesia de Perri Vê ali o Rio Lima, vê as coisas pra ali Muito legal, muita moradia bonita Que lugar top Passando aqui do lado do grupo de dança e cantares de Perri Grupo de dança, escola de música Muito cultural, já gostei Já curti, curti imenso Pois é, eu gostei bastante daqui É em cima do monte, então a gente tá subindo, descendo, subindo, descendo Mas tem uma vista sensacional e tem bastante casa inclusive, viu? Tem uma vista muito bonita pro lado ali Tem muita coisa Assim, a gente tá fazendo, lembrando que a gente tá fazendo hoje um visto, um vídeo Assim, caminhando pela principal É claro que tem as ruas secundárias, onde você pode entrar É claro que vai ter muito café, vai ter opções de restaurante, pizzaria Tem muita coisa que quem vive cá certamente vai conhecer muito mais do que eu até O intuito desse vídeo hoje é compartilhar a parte principal do que tem aqui De um lugar que talvez você nem tenha ouvido falar antes Mas que de repente vale a pena você colocar no seu planejamento E olha só, a Perri tem 2.956 habitantes registrados Pois é, é uma freguesia até grande, né? Se você vai olhar Cardielo, Cerreleis, Vila Mongerais, Lanhezes, Subportela Que são outras freguesias daqui, você vê que tem 1.000, 2.000 Aqui tem quase 3, então é uma freguesia grande Olha que casa bonita, por exemplo Que linda essa casa Tem muitas casas lindas aqui A gente que agora tá em Freixo, Freixo de Perri Se a gente dobrar aí à direita, vamos para Fogões Tem uma serralha, serralhararia Enganchou a voz, Bisão Travou Lá em cima, lá no final, não sei se a câmera capta Tá um caminhão lá em cima Porque aquela ali é a saída que leva até Caminha Que vai levar até Vila Nova de Cervera E também até a Espanha Então lá em cima no monte Pois é Dobrando aí à direita, na frente Nós iríamos ali pra Olteiro E se a gente dobrar à esquerda Que é o caminho que a gente vai fazer A gente vai para a meia dela Tá? Então dobrando à direita É outra freguesia aqui de Viana do Castelo Que seria aí a parte de Olteiro E Viana, o centro está a 6 km Então é muito, muito pertinho Bem pertinho de tudo Aqui é a N302 Já não é traço 1 É só N302, tá? E essa N302 É a que sobe juntinho ali Em sentido Caminha Mas sem ser a autoestrada Então você também pode ir por aqui Pra Caminha, por exemplo Inclusive Ela vai sair ali do lado da Lagoa da Esturranha É uma lagoa muito bonita aqui de Viana do Castelo Por aqui pro outro lado, não é? Sim, indo pro outro lado A gente sairia do lado da Lagoa da Esturranha A Esturranha, por acaso, eu não gravei pra você ainda não Mas é um lugar extremamente paradisíaco ali Olha, sensacional A Esturranha fica ali perto da Cascata do Pincho E essa eu já gravei pra você São lugares realmente paradisíacos pra você curtir um belo dia de verão É muito gostoso Água geladinha naquele dia quente Olha, fica maravilhoso pra brincar ali com a família Opa, pra crianças, se calhar, tem que ter um bocado mais de cuidado Porque o meio é um bocado fundo E não tem tanta estrutura do estado Mas é um lugar que se você gosta de estar imerso na natureza Curtir, aproveitar um bom rio Ou uma lagoazinha, né? Se forma uma espécie de lagoa lá Vale demais a pena E tudo isso que a gente tá passando aqui ainda é a freguesia, tá? Tudo isso que a gente tá passando aqui São as moradinhas, né? N302 aqui Tem todas essas opções E assim como as freguesias que nós fomos no capítulo de ontem Eu acho que o pormenor desses lugares que nós estamos mostrando É que não há muita opção de arrendamento Então se você de repente gosta aqui Quer viver aqui com a sua família Provavelmente você vai ter que investir na compra de um imóvel Pois é, né? E o investimento aqui sai um bocadinho do preço do centro, né? Porque é mais moradia E moradia normalmente é um pouquinho mais cara Então aí vai pra faixa de 250 mil facilmente Também tem muita casa que tá em ruína Ou que tá em um estado mais velho Que é pra você reformar Você tem essa opção mais barata aí De conseguir coisas mais baratas Ou até terrenos, inclusive Pra você que pensa em construir É uma boa opção É uma opção interessante Pra você que é de repente Não tem ideia do que fazer ainda E quer de repente investir Construir terreno ruína Chama ela Melhor consultora de Portugal Mais 351 935 504 230 Já estamos chegando Chegando aqui pro centrinho Aqui já Tá ali a alta estrada A gente já passou por cima E agora vai passar por baixo Agora vamos passar por baixo Meu filho É uma metáfora Uma paráfrase da vida Às vezes a gente tá por cima Às vezes a gente tá por baixo O importante é sempre continuar Pois aí aqui a gente já saiu de pé E estamos entrando em Meia Dela Chegando aqui na freguesia da Meia Dela E hoje estamos aqui na parte Da Meia Dela Essa aqui é outra freguesia Que também já tem vídeo Pra você Beleza? Saímos da freguesia O capítulo de hoje não é da Meia Dela Então vamos Terminando Terminando E não despedindo por aqui Então nunca deixe de sonhar Mas deixe sempre o seu like Já se inscreve se não é inscrito E vem pra cá Aqui tem vídeo todo dia meu filho 18h02 no Brasil 22h02 Aqui em Portugal Então esse foi o Tour de Perri Por hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Tenham todos um ótimo dia E até amanhã meu povo Tchauzinho Valeu Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal Diário